Gente, é o seguinte, eu perdi o horário da academia porque é feriado, né? E daí eu decidi que eu vou correr as escadas do prédio. Só que o prédio tem 12 andares, né? Eu moro no sétimo, então eu vou começar pelo sétimo e eu vou subir até o 12. E assim sucessivamente. Me acompanhe, vamos ver se eu vou conseguir ganhar aí. Ufa, a escada tá aqui. Gente, eu nunca subi essas escadas aqui até o 12. Nesse lixo aqui, tem uma sacola de lixo aqui. É muito prático se a pessoa jogasse aqui, né? Mas tá. Nesse lixo aqui tem uma geleia vencida. Esse aqui tá vazio, não tem nada. Esse aqui também tá vazio. Esse tá vazio. Eu acho que esse é o meu. Isso, esse aqui é o meu andar. É, vamos descer mais um pouco até o primeiro. Cheguei no final já. Esse aqui é o número 1. Número 1. E poderia pegar o levantador, né? Mas... Então vamos lá subir até o 12. Agora sim vai ser muito rápido. Agora sim vai ser o treino. Porque até o 12, gente, eu vou focar. É o seguinte, eu resolvi voltar aqui em casa pra ir ao banheiro. Eu não trouxe minha garrafa de água. Eu vou vir ao banheiro e vou tomar um pouco de água. Gente, eu me inspirei tanto que eu vim aqui em casa pegar uma blusa. Porque essa que eu tava, ela tá esquentando, né? Que é em manga. Então eu vim pegar essa mais prática porque eu tô começando a suar. Uh! Tá funcionando! Eu vim pegar isso aqui também pra colocar o celular dentro, né? Porque tô levando o celular na mão. Gente, eu decidi vir concluir agora o treino aqui em casa. Eu tenho essa minha... Essa aqui. Pra exercício, pra alongar e tal. Eu vou fazer os abdominais aqui. E aí eu vou finalizar o meu treino de hoje. Foi só pra me aquecer. Porque eu queria muito aquecer. Porque eu tava me sentindo muito cheia. Então eu queria aquecer. Eu vou fazer o meu treino de hoje. E aí eu vou fazer o meu treino de hoje. E aí eu vou fazer o meu treino de hoje. E aí eu vou fazer o meu treino de hoje. E aí eu vou fazer o meu treino de hoje. E aí eu vou fazer o meu treino de hoje. E aí eu vou fazer o meu treino de hoje. O que é isso?